E eu cantava nessas ruas de jaqueta degustando um baseado Escutando raça negra na matina e um velho celular trincado Sem noção de tempos, passe, pouco espaço, sonho não realizado Várias letras rabiscadas no caderno eternizam meu passado E eu cantava nessas ruas de jaqueta degustando um baseado Escutando raça negra na matina e um velho celular trincado Sem noção de tempos, passe, pouco espaço, sonho não realizado Várias letras rabiscadas no caderno eternizam meu passado Tudo que é bom dura muito pouco Menor tudo que dura é resultado de sufoco Um jovem nas alturas trabalhando feito louco Com ordem e postura pra permanecer no topo O tolo não se faz de pouco Sei que tá querendo fazer parte desse jogo Tô aqui faz um tempo, quando eu chego pega fogo Comprei sua alma, pena que ela vale troco E eu me recordo de discórdia, não acorda solitário Quem não é visto, não é lembrado, nem mesmo no aniversário Antes mal acompanhado, hoje só de pé do lado Cinco mano perigoso que chegou pra dar trabalho Periculoso, faz a pose, noita flex De nada é meu por hora, escutando minhas treques Pegada me esperando sem calcinha no triplex E nem vendendo os outros, sigo tipo Mad Max De noite a 9 graus em Netflix Beijando seu pescoço, tira a roupa, é hot kiss Daria um filme 100% Hack-Tech-Picks Na pista é nos degrau, é várias tric-high-swift O mano no verde que trouxe lá da colombita Inacreditável de seu filho nos imitar Não sou de dar exemplo positivo e nem preciso Já basta o livre-arbítrio falho que desutiliza Há muito tempo eu só procuro uma maneira de me infiltrar no sossego Graças a Deus eu vi um brilho na janela me chamando hoje Era meu santo me dizendo que não posso temer nunca o desespero A salva sigo torturando os inimigos que já provocaram medo E eu que andava nessas ruas de jaqueta degustando um baseado Escutando raça negra na matina e um velho celular trincado Sem noção de tempos, espaço e pouco espaço, sonho não realizado Várias letras rabiscadas num caderno eternizam meu passado E eu que andava nessas ruas de jaqueta degustando um baseado Escutando raça negra na matina e um velho celular trincado Sem noção de tempos, espaço e pouco espaço, sonho não realizado Várias letras rabiscadas num caderno eternizam meu passado Várias letras rincas num caderno eternizam meu passado Obrigado.